Oiê, bom dia meus amores, tudo bom com vocês? São 11h30 agora, tô morrendo de fome, tô até mal-humorada de fome, gente mas eu tô querendo fazer essa receitinha aqui de croquete já faz tempo, eu tô até com uma carne que tá congelada, ó aqui, tá vendo? E hoje eu falei, não, vou fazer esses croquetinhos porque tô morrendo de vontade de comer mas eu já tô morrendo de fome, apesar que eu levantei, tomei um cafezinho, comi um pedaço de pão mas não sei o que tá acontecendo comigo, acho que é ansiedade, tô morrendo de fome então vou fazer essa receitinha aqui que também não é tão demorada não, é que nem aquele bolinho de arroz que eu fiz, quem não viu o vídeo ainda, vou deixar o card aqui pra você assistir que ele é rápido, prático, papuf, você já tá comendo o bolinho então vou fazer esse croquetinho de carne aqui e vou mostrar pra vocês a receita vamos lá ver os ingredientes? bom gente, de ingredientes então que vai, seriam, aqui tem mais ou menos uns 200 gramas de carne moída carne picada que chama aqui, né? é, cebola, meia cebola pequenininha, picadinha, você pode fazer ela ralada também dois dentes de alhos picados, também pode fazer amassado sal, pimenta, azeite pra refogar a carne um ovo e mais ou menos duas colheres de farinha de trigo pra uma xícara de água, um pouco menos de xícara de água pra encorpar e fazer ali a massa do croquete tá? então, olha, pouquíssimos ingredientes, rápido, prático e vaptivupti, gente, vamos lá pra receita bom, então vamos começar aqui primeira coisa que você vai fazer então são aproximadamente aí duas colheres de azeite de oliva pra você refogar a sua carne e as suas cebolinhas duas colheres de azeite pode usar óleo de coco, também tenho cozinhado bastante com óleo de coco, gente, ó eu comprei esse daqui, mas ele não é gostoso que nem o nosso do Brasil se bem que o bom dele é que ele não tem cheiro e nem gosto do coco acaba não interferindo no sabor do alimento, né? mas essa receita aqui eu vou fazer mesmo com azeite de oliva porque fica gostoso também, né? a minha carne eu vou fazer com ela congelada mesmo gente, porque quando eu tô com fome eu sou um perigo fica uma humor adérrima enquanto eu não fumo o negócio não sossego aqui, gente, nós vamos fazer então aqui refogar este alho que ainda não está quente o nosso nosso azeite vamos esperar mais um pouquinho bom, gente, aqui o azeite já está aquecendo então vamos refogar um pouquinho esse alho já deu um cheirinho aqui aí, gente, quando tá com fome ainda fica com cheiro de comida pra acabar, né? aqui a gente já refoga também a nossa cebola quando a cebola já estiver ficando meio branquinha, transparente você já pode colocar a carne que no seu caso pode ser uma carne sem estar congelada, tá, gente? aqui no caso a minha eu tô fazendo assim, né? porque até que eu descongelo bem que eu poderia ter refogado ela um pouquinho no micro-ondas, né? mas aqui eu vou jogando uma aguinha nela então ela já vai, daqui a pouco ela já fica descongelada então essa parte eu vou pular, tá, gente? daqui a pouco a hora que ela descongelar eu volto bom, gente, aqui a minha carne, então ela já descongelou já tá cinzinha também aqui de cozimento nessa hora aqui você já pode, então, acrescentar o seu sal não muito lembrando que se você sentir depois no final que tá faltando um pouquinho de sal você corrija o sal, tá? pimenta aqui a gosto eu gosto bem apimentadinho vocês já sabem que eu sou chegada numa pimentinha então pimenta a gosto e termina de refogar a carne quando ela estiver já quase sequinha você acrescenta ali aquela misturinha do trigo que eu já vou mostrar pra vocês e o ovo antes de misturar vê se tá boa de sal um pouquinho mais, né? por mim já comi essa carne do jeito que tá mesmo de fome meu pai do céu que fome que eu estou eu já tenho que enrolar os croquetes passar no ovo e na farinha de rosca ainda olha lá deixa eu ver aqui só ficou fofo, hein? nessa hora aqui, então, você vai fazer aquela misturinha meia xícara de trigo com água pisco meia xícara de água e duas colheres de trigo se você achar que precisa de mais se você achar que ficou muito ralo a massinha você pode preparar mais um pouquinho, tá? mistura bem, né? pra não encaroçar, ó e manda a mala pra dentro de sua misturinha quando começa a dar liga você já joga seu ovo aqui também, tá? colocar aqui primeiro, né? pra ele não correr o risco de jogar um ovo estragado dentro da sua receita na verdade, esse ovo aqui teria que jogar na receita fria fria, gente não podia ter jogado assim na receita quente, tá? mas agora eu já joguei, entendeu? ele cozinha o ovo vocês viram que nem sempre eu faço as coisas certas, né? desliga seu fogo seu fogo não da panela, né? ó, ele fica bem maçudinho tira ele do fogo pra ele não coisar continuou mexendo aqui um pouquinho pra misturar ó, gente, já errei aqui, tá? não podia ter posto esse ovo na carne quente tinha que esperar esfriar essa massa aqui pra jogar o ovo agora já foi, né? já foi, já foi, já foi foi, foi, foi foi errado e pra sempre será esperamos esfriar pra amassar e voilá vamos fazer esse croquete que vai ficar gostoso do mesmo jeito aí você já deixa preparado aqui, olha pra enrolar vai trigo, ovo e farinha de rosca aí você passa primeiro no trigo, depois no ovo e depois na farinha de rosca e leva no air fryer, mas daí antes de você fritar no air fryer você pincela com um pouquinho de óleo pra ele dar aquele aspecto de croquete frito mesmo, né? se você não coloca, ele fica ressecado, fica feio olha, aqui você faz o croquetinho do tamanho que você quiser, tá? eu faço pequenininho, porque como vocês sabem, eu gosto de comer ele como um petisquinho, né? então ó, faz o croquetinho do tamanho que você quer passa na farinha de trigo, você viu que ele fica bem tranquilinho pra enrolar, né? não é tão grudento como aquele da farinha de... não fica tão grudento como aquele do bolinho de arroz, tá vendo? mas se grudar você vai e dá uma lavadinha na mão ou passa um óleozinho na mão também que você continua fazendo ali o seu trabalho vamos aos trabalhos que comecem os trabalhos gente, eu com fome sou um perigo eu deveria ter comido antes de gravar essa receita mas como eu tava querendo comer ela agora na hora do almoço e eu queria ao mesmo tempo, já fazia dias que eu tava querendo filmar pra vocês eu falei, não vou perder essa oportunidade porque eu não sei se eu vou fazer esse croquete de novo antes de viajar, entendeu? então eu falei, não, vou fazer hoje com fome mesmo e eu fico um pouco atrapalhada com fome não sei se deu pra vocês verem tanto eu fico atrapalhada quando eu levanto como também quando eu tô com muita fome eu fico muito atrapalhada coloquei na farinha de trigo ali, agora eu passo no ovo empanado do jeito que empana todos os outros empanados um pouco minha cozinha é muito boa a farinha, agora a gente passa aqui no ovo e vai para a farinha de rosca no final das contas, aquele pequeno errinho que eu tive ali com o ovo que deveria a massa estar fria não ocasionou nada de tão errado ali, sabe? vai ficar bom do mesmo jeito, mas o ovo tem que estar então aqui junto com a massa fria, tá? para ele não cozinhar na hora que tá fazendo ali a massa bom, aqui a gente já passa então na farinha de rosca e já ajeita na air fryer sempre lembrando de fazer separado um do outro para não grudar na hora da fritura, né? bom, vamos terminar aqui então troquei o tripé de lugar para dar tempo, para dar para filmar tudo, tá? deu 16 bolinhos aqui o meu, tá? Se eu contei certo 16 bolinhos agora a gente lembra o seguinte você tem que dar uma pincelada de óleo neles para eles ficarem com aspecto de frito porque se você colocar eles assim, eles além deles abrirem todos, eles vão rachar, né? eles não ficam aquele, aquela coisa gostosa como se fosse fritura mesmo, tá? mas aqui o bolo, você não faz sujeira para fritar e fica mais saudável porque você só vai pincelar aqui o óleo, né? primeiro você pincela de um lado e a hora que estiver assando você vem e pincela o outro lado, tá? aí a gente vai levar então que já está passado aqui no óleo nós vamos levar na airfryer por 15 minutinhos aí a 200 graus por 10, né? para a gente depois mexer ele, virar e necessita de passar óleo no outro lado também olha gente, tá quase bom, tá vendo? olha, tá vendo que uns eles abrem, tá vendo? olha, se você não passa o óleo direito ele acaba abrindo tá vendo? faz um pouquinho e já está no ponto de um jeito que eu gosto bem moreninho acho que já está bom, gente olha isso aqui que coisa mais maravilhosa vou deixar ainda mais um pouquinho porque ainda está terminando aqui os 10 minutinhos eu tenho medo que ele fique muito tostado, sabe? mas acho que vai dar certinho aqui o tempo pronto, gente, acho que agora já deu ó, ficou bem crocantinho bem com cara de croquete frito mesmo, tá vendo? ele ficou muito bonito agora vou ajeitar eles aqui no prato gente, olha isto que coisa maravilhosa lembrando que se você fizer mais e quiser congelar também é uma boa opção, tá? vai ficar mais clarinho agora tá escuro aqui, sabe gente? tá chovendo de novo bom, gente, olha que maravilha que ficam esses croquetes aqui ai, que fome, meu Deus do céu aqui coloquei um pouquinho de ketchup e mostarda para mostrar que você pode comer ele como um aperitivozinho, ó mostrei já para vocês, né? olha, aqui tem ketchup e mostarda para você comer junto com o seu croquetinho gente, estou salivando estou morrendo de fome eu não sei vocês, mas eu com fome ai, sou um perigo e o mau humor do cão alguém mais aí fica mal humorado quando está com fome também deixa nos comentários aqui bom, gente, então vamos provar aqui vou molhar no ketchup um pouquinho aqui ai, que delícia hum, estou salivando hum, hum 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 tá bem quente acabou de sair agora hum passa na maionese no ketchup hum 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 bom, se você gostou não esquece de deixar um like que se inscrever se não é inscrito ainda pra fortalecer aqui a família Maria Lúcia Caminhos e Sabores que a gente vai ter bastante vídeos ainda antes de eu viajar pro Brasil eu deixo um grande abraço e espero vocês aí no próximo vídeo tchau